Fala, pessoal! É isso daí mesmo, seus baloeiros. Estamos aqui com o dono desse bordão, que dominou o mundo do beat tênis, com o Zé Luiz. Como é que você tá, Zé? Vamos, tô bem, graças a Deus. Obrigado pela visita. Pessoal, estamos aqui na Arena Ibirapuera hoje pra fazer uma resenha barra desafio com esse craque das arenas, Zé Luiz. Zé, se apresenta um pouquinho pra galera, você é bem conhecido no circuito do beat, mas apresenta pra galera do tênis e a galera do entretenimento aqui do canal. Explica um pouquinho do bordão, né? Fala, pessoal, que a galera quer entender. Exato! Então, eu vim do tênis, né? Eu joguei tênis minha vida inteira, o tênis me abriu muitas portas. E uns 10 anos atrás eu acabei migrando pro beat tênis, onde todo mundo achava que era uma loucura, porque o tênis tava muito consolidado na época que o Thomas Bellucci tava muito bem no ranking. Então, o tênis tava muito forte ainda, né? No Brasil. E eu acabei indo pro beat tênis desavisado, mas era um esporte que eu gostava muito e acreditava que isso aqui ia ser um esporte muito querido pelo brasileiro. Porque é um esporte de areia, então a gente tem muita praia, muita resenha. Então, o brasileiro tem muita característica pro beat tênis. E eu acabei acreditando quando ninguém acreditava praticamente aqui, principalmente em São Paulo. Porque quem era da praia... Já praticava, né? Já tinha praia ali, eram poucos, mas tinham. Agora, em São Paulo, era absurdo. Hoje, o esporte tá numa sensação absurda, né? O beat tênis tá muito querido, né? Virou um esporte da moda, mas que todo mundo tá aderindo muito bem, né? E o Fala Pessoal entrou por quê? Porque eu decidi dar dicas de beat tênis. Entendeu? Então, quando eu dou dicas de beat tênis, a minha entrada é Fala Pessoal. Então, como eu falo cantado, é Fala Pessoal. Então, como eu falo cantado, aí todo mundo acha que ficou legal. Então, acabou pegando no mundo do beat tênis e fala Pessoal. Então, qualquer lugar hoje que eu vou do mundo, a pessoa me vê, às vezes, nem fala português e fala Fala Pessoal. Então, ficou muito legal, né? Essa história. E o beat tênis cresceu muito. Então, por conta disso também, eu acabo fazendo muito evento. Desde inauguração de academias até clínica em X lugares. Então, eu rodo hoje o Brasil inteiro, né? A nível mundo, pra fazer eventos. E hoje até, você tava explicando aqui, você concilia bastante, né? As aulas, tenta jogar ainda o circuito. Tá certo que tá conseguindo jogar um pouquinho menos agora. Mas tenta jogar o circuito. E qual que é uma... Como que você enxerga, Zé? Todo mundo sabe que o beat realmente cresceu, mas agora chegou num pico muito alto. E como que você tá vendo, você que foi visionário lá atrás, como que você tá vendo o beat agora que ele tá no pico, vamos falar assim? E daqui pra frente, como você enxerga? Você acha que veio pra ficar consolidado mesmo? É uma febre que tá só no Brasil? Como que tá esse aspecto aí? Com certeza. É que tudo que vem febre, principalmente no Brasil, a gente sempre tem as comparações, né? Squash, entendeu? O próprio tênis. O tênis a gente não pode nem comparar porque é um esporte muito consolidado, né? É um esporte de 100 anos, é um esporte que, sabe? Quem joga, joga. E não tem como não jogar, porque realmente você chega num nível que fica muito gostoso. E é olímpico, tudo mais. É olímpico, exatamente. Você vai por uns grandes torneios. Então, é diferente. Mas, por exemplo, até o próprio cosfit. Só que a diferença do beat tênis é que é um esporte que pega a família. Entendeu? E aí que tá o detalhe. Quando você envolve família, você acaba fidelizando mais. Por quê? Porque, por exemplo, se eu jogo tênis e minha esposa não joga, pô, vai chegar uma hora que a pessoa fala, você tá de brincadeira, você vai jogar tênis. Ela vai ligar pro C, você vai cedo pro clube. O que vai acontecer? Exatamente. Você vai cedo pro clube, nosso cameraman, que é o teu aluno aqui, provavelmente deve passar por isso. Vai cedo pro clube. Aí a mulher liga, 11 horas, você não vai almoçar, tem que levar no cabelo. Exato. E o beat, a mulher vem pra quadra, né? No beat tênis isso não acontece. Por quê? Porque a pessoa vem pra quadra. Entendeu? A pessoa fala, não, não, não. Vamos junto. Ah, você vai jogar? Vamos junto. E você consegue jogar junto com a família inteira. Então, o torneio tem mista, tem hoje pais e filhos. Que legal. Então, o que acontece? Você acaba agregando todo mundo junto. Então, o cara fala, pô, Zé, eu tô aqui meia-noite, cara, mas tô com a minha família. Entendeu? Se eu não tô com a minha família aqui, cara, é pau em casa. Ela fica brava, né? Ela fica brava, entendeu? Ela fica brava. Então, a mulher fala, não, joga mais uma, vamos jogar junto. Então, isso é legal porque agrega. Então, essa é a diferença do beat tênis. Então, por isso que a gente tem uma certeza que o esporte vai durar bastante tempo. Porque ele agrega, né? Ele pega a família. E não é um esporte difícil de brincar. Qualquer um chegar aqui... Segue a dica aqui do Zé, entendeu? Qualquer um chegar na quadra, você já vai brincar, você já vai dar a sua suada, entendeu? Você vai interagir, você vai ter muito network, você vai ter muito... Você vai se sensibilizar, entendeu? Que é diferente. Exatamente, o Zé. Mas agora, a galera não gosta tanto da resenha. Entendeu? A galera gosta do desafio do baloeiros. Nós tá gravando aqui, tem até os galos aqui do lado. Você tá até com torcida. As galinhas dormem, né? As galinhas dormem, entendeu? Do Ibirapuera. Você tá até com torcida pro desafio. Então, já tô saindo atrás do desafio. E você tá me falando aqui que você é bom do drop. Você é bom da curtinha. Isso, na curta, exatamente. Da curta. Hoje a gente vai fazer um desafio de curta, então. Vamos mostrar pra galera um pouquinho de como que vai ser o desafio e explicar pra eles. Porque a resenha tá boa, mas a galera consome mais o desafio. Com certeza. E antes de ir pro desafio, eu pedi pra galera se inscrever no canal aqui. Dá uma força. Ajuda. Entendeu? Siga também o Zé lá no Instagram. Sim. O Douglas, nosso editor, vai deixar o Instagram do Zé aqui. Aqui, ó. Exatamente. Siga lá e também não esqueça de se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida que você tiver. E qualquer sugestão de convidados também do Bit ou se não do geral, né? Porque a gente vai sair e levar a resenha da raquete pra todos os esportes aí. Pra tudo. Bora lá então, Zé? Vamos. Estão preparados? Segura. Ô, Zé, você vai me desafiar na curtinha. Curtinha. Entendeu? Explica pra galera como que vai ser o desafio aqui. Que você que criou. Você criou jogando em casa, galinha torcendo. Aqui é outra pegada. Aqui é uma boboneira. Você tá, você tá aqui na boca do leão. Que é o seguinte. Nós vamos fazer duas séries de sete cada um, tá? E qual que é o objetivo? O Douglas vai lançar de lá. E aqui nós temos os cones, ó. Tá? Se encostar nos cones, vai ter uma pontuação pequena. Um. Nosso filmmaker vai mostrar lá pra gente os cones. Cá, essa bola dentro do cone... Vai valer 20, galera. Vai valer 20. Vai valer 20. Bola dentro do cone, 20. Isso. Encostou no cone 10. Dez. De sete pra cada um. Pronto. Finalizou. Acabou. E depois nós vamos pensar num castiguinho no final. Isso. Perdeu, perdeu, ganhou castigo. Se for o dono do canal, não sei se vai ter um castigo. Segura. Vai ser editado. Vai editar. Certo. Vai editar. Igual eu. Instagram é meu. Ponto. Exatamente. Mas vamos lá pro desafio aqui, galera. Segura, papai. É. Aí, ó. Ó. Uma. Duas. Ixi, segura, papai. Três. Não encostou. Ainda nada. Quatro. Cinco. Um. Encostou uma. Dez pontos. Dez. Cinco. Seis. Não. E... Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Entrou dentro? Ó. Ó lá. Vem, vem, câmera man. Câmera man. Vem, vem, vem. Vem, câmera man. O que você acha? Eu acho que... É teu professor, né, cara? Ó, você vai achar bem, né? Ó, e você viu que já fui correndo pro braço, hein? E, ó, quem deixou nesse cone? Quem colocou esse cone aí? O Douglas. Ó, então eu tenho quanto? Você tá com 30, né? Eu 30. O Zé tá com 30. Eu vou agora pra minha série. Você viu que o filmei que colocou os cones. É aluno do Zé. O cara é parceiro dele aqui da arena, entendeu? Então, galera, eu não sei se tá justo. 30, 0, Zé. Você tá justo, né? Bora lá. Vai. Opa. Eita. Tocou lá, 10. 10. Ai. Ai, né, Douglas? Caceta. Vamos, vamos, vamos. Saiu. Vai, 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 vai. Filmmaker, filma aqui. Vem aqui pra gente mostrar que tá estratégico isso daqui. Tem um buraco aqui. É praticamente um vale aqui no meio, entendeu? Então, nota que, notoriamente, o Zé tá sendo privilegiado porque ele colocou em pontos estratégicos da areia. A gente tá vendo aí. Olha a cara dele aqui. Filma aqui. Eu coloquei num ponto onde o adversário não pega, que é o que a gente treina, entendeu? Então, sempre vai ficar um vão aonde todo mundo coloca, porque esse vão não pode existir, senão... Olha a cara, Zé, conta. 30 a 10. 30 a 10. Vamos pra última, galera. Pra essa última série. Eu que vou começar fazendo. Isso. Eu tô com 10, tô atrás do Zé. E aí, depois o Zé vai sobrar com o resto. Sobrar com o resto. Sobrar com o resto. Sobrar com o resto. Bora lá. Segura, papai. Vai. Vamos. Acredita. Acredita. Opa! Tocou 10. 11. É, tá bom. 30. Ele tá empatado. Tocou lá, hein? Tocou. Tocou. Tocou lá, hein? 40. 40 a 30. Mais uma, ele fecha o game. O que você tá achando? Você como aluno do Zé, o que você acha? Você acha que dá pra preocupar... Você tem sucesso no Big Ten. Tem sucesso? Tem, tem. Mas você acha que ele vai virar ou não? Não. Não vai virar? Não vai. Vai fazer quatro cornetos. Vai fazer quatro cornetos. Vamos ver, então. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, filme isso daí. Essas coisas a Globo não mostra. Filme isso daí que não tá legal, entendeu? Na hora que o Zé vai fazer, o cone tá pra frente. Na hora que eu... Tem bolinha dentro dos cones, né? É, exatamente. Enquanto nós estamos aqui conversando... Tem bolinha pronta lá, hein? Vamos lá. 40 a 30, então, Zé. 40 a 30. Então, calma, pessoal. Calma. Deixa eu dar uma aquecida. Doglito, ó. Sete, hein, Doglão? É só sete, hein, cara? Eu vou contar, hein? Sete. Vai. Ah! Calma. Ô. Calma, filho. Olha lá, ó. 40 a 40. 40 iguais. Calma que tem que ser devagar. Vai. Ah! Opa! Quer continuar? Quer continuar? 60 a 40. Vamos continuar. Depois nós vai convencer o Zé a fazer uma aqui de camisa pra nós, entendeu? Tá bom, vai. Vamos. Ó, ó. Opa, opa. Iiii! Mas não fingou. Quer continuar? Filma lá, ó. Filma lá. Filma lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá lá. Vai contar 10 ou 20 isso daí, Zé? Conta 20, né? Conta 20 só. Tá bom. Vai, olha lá, olha lá. Vamos, vamos, vamos. Ah! Opa! Hum! Faltou um cone ali, hein? Ah, garoto! Hum! Zé! Seguinte. Vamos lá. Você é bom de matemática ou não? Não, eu não sou bom não, mas o editor vai ter que salvar nós. Você colocou duas dentro do cone. E uma bateu e saiu, né? Uma bateu e saiu. Uma bateu e saiu. Então você fez 50. Ficou 40 iguais. A primeira bateu e saiu. Exatamente. E duas dentro do cone. Você fez 50 pontos e eu tava com 40, né? É. E você tava com 30. Meio que dobrou, parece. 80 a 40. Dobrou. E aí? E aí? Como fica essa conta aí? Vamos tentar editar. Vamos tentar editar. Vamos deixar tipo 50 a 40. Vai ficar... Ó, vou te falar. Palavra aqui. Se o Zé me dá mais 4, eu viro o jogo, hein? Vamos. Então vamos lá. Você vai deixar? Vamos, lógico, lógico. Você tá jogando em casa, né, cara? Com torcida, com tudo. As galinhas cantando. Com todas as máfias aqui dos cones, entendeu? Então o Zé vai me dar mais uma chance. Meu menino mexendo nos cones pra mim. Exatamente. Na hora que o Zé vai bater as bocas, tá pra... É, eu vou bater as bocas, tá virado lá pra lua. Mas enfim, eu vou ter mais 4 bolas. Fechado, Zé? 4 bolas. 4 bolas. E deixa aqui nos comentários se acha que eu vou virar o jogo ou não, né? Bora lá. É. Segura, papai. Vamos lá. Vai. Opa. Ó, a GoPro, hein? Vai, vai, vai. Opa. Tocou em 2, hein? Então foi pra 60. Tocou em 2. Fui pra 60. Falta mais uma bola. Só que ela vai dentro do corneto lá, eu empato o desafio. Douglas, manda essa bola lá no fundo, hein? Manda lá no fundão pra ele se virar, hein? Olha lá. Ih, ajudando lá. Olha, Douglas. É, cara. É agora, hein? Ei! Caraca! Joseph, fala pessoal! Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim porque era 60, né? Com mais quanto? Empatou, né? Eu gravei lá no cornetinho agora. Empatou. Então o que nós vamos fazer agora? Agora tem que fazer o desempate. Desempate. Como que vai ser o desempate? O desempate a gente pode fazer com o saque. O que você acha? Puta, cara. Saque. O Rogão aqui, eu fui lá gravar com o Bloomer, desafio. O saque não é o ponto forte aqui, entendeu? Eu não sei, porque não é nada o ponto forte aqui. Nas areias não tem ponto forte, entendeu? Eu tô procurando gravar aqui pra entender. O que que você sugere, Zé? Pra empatar. Pra desempatar, mas tem que ser tiro único, assim. Tem que ser coisa rápida. Na direita, aí eu coloco uma raquete com cone e tem que acertar a bolinha. Quatro bolinhas. Pá, 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 pá. Pronto. Eu vou colocar o cone com a raquete. Eu vou colocar o cano. Pum! A raquete em cima e tem que acertar a raquete. Mas vai acertar a raquete? Acerta. Ô, você é pro, filho. Você é pro. Você jogou muito tênis. O cara, o cara, o cara entende. Eu não sei. É outra pegada. Explica pra galera o desafio, então, velho. Seguinte. Cano. Deixei o cano. Fincado na areia. A raquete vai ficar aqui em pé. Ele vai lançar sete bolas rapidinho. Tem que acertar a bola na raquete. A bola vai cair. A raquete vai cair. Vai comigo. Vai comigo. Mas será que dá, Zé? Segura. Segura. Ó, lembrando que é quatro bolas cada um. É as quatro últimas. Ou acaba empatado. Isso aí. É, todo mundo comemora. Todo mundo comemora. Ou chora e o outro ri. Chora e o outro ri. Pronto. Bora lá. Vai, play. Uma. Duas. Três. Vai. Não acertei nenhuma. Olha aí, galera. Ainda bem que foi ele que criou o desafio, né? Falou que dominava, né? Falou que dominava o desafio. Mas eu vou pra cima dele, hein? Vamos ver. Sai, bora. Isso. Isso. Vem aqui, pessoal. Ele veio ganhar na minha casa, mano. Isso daqui. Aqui nós vêm batendo na cara dos caras aqui na casa deles. Zé. Obrigado. O Zé deu uma canjinha no final. Eu dei sorte. Que não é nem competência. Foi sorte. A galera que tá aqui sabe que eu não mando bem nos desafios de debate. Mas gostei. Foi top. Vou vir aqui dar uma resenhada com vocês. Vamos vir aqui treinar. Ok? Agradecer você. E a arena aqui pelo espaço aqui. Que está em casa. Sabe, se precisar de alguma coisa aqui do canal, pode contar com nós. Com certeza. Inclusive, algumas consultorias de como ganhar do desafio, né? Mandou bem. Mandou bem. O Douglas. O Douglas. Pode tirar a cordinha. Não vai falar isso daí, porque o público vai hatear eu. É, vai achar que é mentira. Agradecer também o Douglas aqui, que soltou a bola. Douglas soltou a bola aí. Boa, Douglas. Pra nós, aqui pra gente. Obrigada pela participação. Só bem, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Seguir o Douglas e o Zé Luiz aqui nas redes sociais. E comentem aqui qual que é o próximo desafio. Pô, nós vamos bater na cara. Tá bom, hein? Um hit tenista, né, galera? Caraca, mandou bem. Mandou bem. Falou, galera. Tchau. Valeu! Valeu!